Para a Débora estar aqui com a gente, porque esse caso mexeu com o mercado financeiro, teve repercussão por lá. As ações do McDonald's despencaram quase 7% nas negociações pós fechamento do mercado. Pois é, depois do fechamento do mercado, houve essa queda bem acentuada, eu estava dando olhada agora no pré-mercado americano. As ações estão praticamente ali no 0-0, mas vamos ver qual vai ser a repercussão ao longo do dia, porque você já ter uma morte ali associada a uma situação como essa é muito grave, gera, claro, uma preocupação, apreensão ali dos investidores. O cenário externo já não está lá tão positivo, é claro, a Bolsa Internacional também com muita oscilação por causa das eleições americanas, mas esse caso refletiu nessa queda fortíssima, Carol, depois das negociações, a Bolsa já fechada, mas a queda de 7% é muito significativa. Agora no pré-mercado está no 0-0, mas vamos ver como fica ao longo desse dia, porque é um caso muito preocupante. Inclusive a Débora Oliveira, que é âncora do CNN Brasil Money, ela vai trazer em detalhes para a gente também o que está lá na nossa rede social do CNN Brasil Money, essa apreensão dos investidores com relação ao que está acontecendo no caso McDonald's e lembrando aqui que a gente está de olho de como o mercado vai abrir também, como é que vai ser o comportamento das ações da empresa.